Oi, meu nome é Ana Paula, eu sou estudante do terceiro ano do Ensino Médio Regue II da Escola Deputada Renata Zeredo. A gente está desenvolvendo um projeto de consumo consciente de energia. O objetivo desse projeto é combater o desperdício de energia elétrica, visão da sustentabilidade e o meio ambiente. Eu fui a responsável por fazer a planta baixa da casa, usando a escala 1x50, ou seja, cada 2 cm na régua corresponder a 1 m na realidade. Após terminar de fazer todo o layout, a gente faz a medição de cada cômodo em metros quadrados, para a gente conseguir identificar a potência e a quantidade de lâmpadas necessárias. E depois também realizar a escolha dos eletrodomésticos. Vou completar dizendo que é bom você também evitar usar os eletrodomésticos em horário de pico, que são entre as 18h e as 21h, não poder usar em horário excessivo. E é bom também, na hora que você for escolher os eletrodomésticos, sempre observar se eles vêm com o selo Procel, que eles são os que menos consomem energia. Eu fui responsável, além do desenvolvimento da nossa aplicação, eu sou responsável pela adição dos equipamentos na nossa base de dados. Ana Paula, Adriana Souza, Jayane Carla e Guilherme Barros desenvolveram o projeto Consumo Consciente de Energia Elétrica e vêm representando os sete lagoas em eventos importantes sobre engenharia e tecnologia. Através do projeto, é possível identificar quanto cada eletrodoméstico vai gastar por mês em uma casa. A minha cozinha mede 4 metros por 5, ou seja, 20 metros quadrados. A lâmpada correspondente para essa medida é a de 100 watts. E além da lâmpada, a gente estava escolhendo alguns equipamentos... O que você acha da geladeira? O que você acha da geladeira? Uma geladeira, Gisele. Ok, pessoal, vamos começar pela lâmpada. Qual lâmpada é a mesma? 100 watts. E 100 watts, ok. Quantas horas você utiliza a cozinha? Qual? O que você acha? 7 horas por dia. Durante um mês. No final do mês, somente essa lâmpada vai consumir R$22,00 na conta de luz. Qual foi o outro equipamento? A geladeira. Geladeira, ok. Por quanto tempo essa geladeira fica ligada? 24 horas, durante 30 dias. Essa geladeira é uma duplex, não é mesmo? Isso, isso. 24 horas por dia. Durante 30 dias no mês. Vamos ver quanto essa geladeira consumiu. Essa geladeira no final do mês consumiu R$84,00 na conta de luz. O banheiro tem 5 metros quadrados, então a lâmpada de 60 responde. Lâmpada de 60 responde. Por quanto tempo essa lâmpada fica ligada? Uma hora por dia. Uma hora por dia. Durante 30 dias. Ok. Essa lâmpada consumiu R$1,91 na conta de luz. O que mais tem nesse banheiro? O chuveiro. O chuveiro. Por quanto tempo o chuveiro fica ligado? Uma hora por dia, durante 30 dias também. E qual é esse chuveiro? É o de R$6,00 e R$500,00? Não. O de R$4,00 e R$400,00. Por quê? Ele tem um selo para o céu. Para o céu. Tem um selo para o céu, ok. Uma hora por dia, durante 30 dias. Esse chuveiro consumiu R$140,00 na conta de luz. Com esses equipamentos cadastrados, temos que o total de consumo do banheiro foi de R$141,00 e da cozinha R$106,00. No total, com apenas equipamentos cadastrados, nossa conta de luz seria de R$248,40. No mês de agosto, o professor responsável Reginaldo e o aluno Guilherme apresentaram o projeto na Universidade Federal de Juiz de Fora, no Engenharia de Portas Abertas. E foram contemplados com a segunda colocação na categoria Educação Básica e Ensino Médio. Nós tivemos a oportunidade de ter contato com vários alunos universitários, com os alunos de pós-graduação, de mestrado e doutorado. Ter esse contato com essa gama de conhecimento, com essa variedade de estudantes, de diversos conhecimentos, enriqueceu muito o currículo, tanto para mim quanto para o aluno. Nós voltamos de lá já, sim, com outra mentalidade, já voltamos de lá já pensando qual o próximo passo que nós daremos nesse projeto de sustentabilidade. O projeto agora parte para a segunda fase da Liga STEAM, um evento que contempla áreas de engenharia, ciência e tecnologia, com o objetivo de criar uma educação inovadora e tecnológica. O projeto saiu do papel após as aulas dos professores Reginaldo de Física, Douglas Michel de Urbanização Sustentável e Ilda Passos de Matemática, que foram fundamentais para os estudantes aplicarem os conhecimentos na prática. O bacana é que essa minha disciplina, ela visa tecnologias que possam ajudar nessa questão da sustentabilidade. E esses adolescentes, eles já estão muito ligados nessa questão da tecnologia. Então, esse projeto foi bacana porque a gente deu um foco para essa habilidade que eles já têm consolidadas. Então, foi importante porque eles já usaram o conhecimento que eles tinham e aplicaram de uma forma mais útil para a sociedade. Trabalhar com projetos de um modo geral é muito bacana, eles aprenderem de forma mais lúdica, de forma prática, principalmente a matemática, que às vezes a sala de aula fica muito maçante. E nesse projeto especificamente, a gente pôde contextualizar várias áreas do conhecimento do nosso currículo. A gente trabalhou porcentagem, proporcionalidade, cálculo de áreas. Então, a gente trabalhou muitos conteúdos ali de forma prática. E a gente pôde levá-los também a uma reflexão crítica em relação ao consumo consciente, né? Um consumo que tenha um impacto, menos impacto ambiental, social. Então, assim, que é uma ideia que a gente precisa trabalhar com eles também, né? E a questão da educação financeira também, né? E até mesmo a gente acionou a questão do projeto de vida deles, que levou eles a pensar sobre o projeto de vida, sobre profissão, de um modo geral. E eu descobri a relevância dele, principalmente pela fala de uma professora. A gente estava sentada lá embaixo e a professora Mardânia falou assim, é importante esse projeto porque os alunos conseguem vislumbrar na prática o que eles têm estudado em sala de aula. Isso aí me fez refletir um pouco a importância de você sair um pouco do conteudismo, de trabalhar preso apenas ao material pedagógico e você começar a desenvolver outros materiais para os alunos trabalharem. A maior decepção, a maior frustração é quando os alunos não conseguem vislumbrar na prática as teorias estudadas em sala de aula. E esse projeto, ele veio dar essa resposta, né? Tem muitos alunos que não tinham muita noção sobre a questão de tempo, de equipamento, ficar ligado. A escola Renato Azeredo é pioneira em premiações como essas. Os projetos escolares são formas de impulsionar os alunos a pensarem fora da sala de aula e expandir os seus conhecimentos didáticos. A nossa escola, não só como esse projeto, né? Nós temos vários outros aí que são de grande relevância para a nossa escola. Porque através desses projetos, a gente descobre, né? A gente trabalha com vários protagonistas aí fazendo a aprendizagem, né? De forma prática. Nós trabalhamos, através desses projetos também, nós descobrimos as múltiplas habilidades dos nossos alunos, né? Então, o projeto, ele não é só importante para a aprendizagem, como também para a vivência dos nossos alunos fora da sala de aula. Então, o projeto, ele não é só uma escola.